Encontramos um pokémon lendário aqui no Confiança. Não pode falar o nome do mercado, ele tem um olho. Só que ele parece que está meio cego, mas está coisado. Pokémon lendário. E aqui tem outros pokémons fofinhos. O que é esse negócio, cheio de cabelinho? Esse, Kaki. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Ah, Kiwi. O Kiwi está caro, 980. Isso daqui é manga? É. Mas o pokémon lendário está aqui. Pega o pokémon.